Como sempre, né, meu amor, eu trago uma convidada especial e nessa edição nada mais, nada menos, meu amor, aquela dispensa comentários da Belly Beauty aqui no Distrito com o Pocopique. Hello! Ai, gente, vocês acham que minha maquiagem é babada? Olha a maquiagem dessa besta, mana! Gente, para! A sua tá maravilhosa também. Fecha na onde, gente? Fecha na lata, gente! Olha que maravilhosa! Isso aqui é uma lata, né, gente? Para, a Labelle! Vale milhões essa cara! Trilhões! Trilhões! Ah, louca! Labelle, para mim é um prazer receber aqui você no Distrito com o Pocopique, é uma honra. Acho que a Labelle, acho não, tenho certeza disso, a Labelle é uma das inspirações de muitas drags, uma das minhas inspirações também. E hoje você está do meu lado, se maquiar junto, aqui nos bastidores, retocando a cintura junto comigo. É, está sendo incrível, acho que vai ficar marcada aí na minha vida esse momento único da sua presença aqui do Distrito com o Pocopique. E, lógico, né, já para a gente apimentar o Basti Sapo, né, ela, querida, nada mais, nada menos, a primeira drag queen brasileira saiu em uma capa de revista nacional. Não é verdade, Labelle? Olha, de maquiagem! De maquiagem! Isso! É uma capa de revista maravilhosa que ela trouxe aqui de presente para mim, olha só, Renata! Gente, para mim foi um prazer imenso de ter recebido esse convite, de estar aqui no programa, de estar mostrando um pouquinho do meu trabalho para vocês. Tem muita gente dessa nova geração que não me conhece, então eu estou aqui para falar com vocês, para falar que somos todos iguais, que a gente está aqui só para somar, não é mesmo? Labelle, quanto tempo de carreira você tem? Esse ano eu completei 21 anos de carreira, comecei com 17. Você explodiu e investiu? Isso! Explodir, fui para o espaço, Alana! Não, foi uma época muito bacana, onde a gente tinha um grupo de drag, uma boate chamada Mad Queen, então a gente fazia um show super bacana e viajava o Brasil inteiro, foi muito legal, foi uma exposição bem positiva para o cenário drag queen. No ano 2000, onde o drag queen explodiu essa arte, que era mais punk, muita maquiagem, uma coisa bem over, a gente sempre via vocês em grupo. Era a Verônica, Labelle Beauty, Atena, Atena, Gina D, Gina D, Gina D, Gina D, isso. Nós éramos um grupo e a Verônica sempre foi referência para a gente e ela que meio que dava como se fosse um curso para a gente, ensinando, sempre buscando novas tendências. E a gente meio que foi aluna dela, né? Ela já tinha um tempo bom de carreira e sempre passou para a gente bons ensinamentos. Que foi nesse lance da maquiagem, de sempre estar usando, de não ter medo de ser drag queen. Você sempre se destacou com as suas maquiagens que você fez. Você é considerada uma das maiores maquiagens, uma das maiores perfeitas do Brasil. Obrigada. Eu sempre me esforcei em estar procurando técnicas novas, produtos de boa qualidade e estar sempre mostrando algo novo, né? Isso que é legal. Labelle, e quais os seus novos projetos para agora? A gente vê que você não está muito em cena de show. Você não está mais fazendo show, você não quer mais fazer show. A gente vê que você está com outro projeto. Você é maquiadora oficial do Paulo Gustavo, né, gente? Maravilhoso aquele ator. Acho que deve ser hilário trabalhar com ele. Sim, é muito hilário. Os meus projetos são o seguinte. De seis anos para cá, eu troquei. Eu era drag queen e maquiador. Agora eu sou maquiadora e drag queen. Eu estou indo mais para esse lado porque ocupa menos o meu tempo. E eu trabalho, claro, trabalho muito. Às vezes 12 horas por dia. Mas a drag queen, ela consome muito mais a minha persona. Entendeu? A gente que é de menino tem que raspar a perna, tirar a barba, se mutilar para dar vida ao personagem. E como maquiador eu posso ser eu, né? Continuar fazendo o meu trabalho, me montando de vez em quando, fazendo uma performance, alguma coisa. Mas com o trabalho de maquiador que é o que está me sustentando no momento. Além das maquiagens maravilhosas que você faz, como eu te falei, é referência, você também tem uns looks incríveis, né? Quem está te vestindo hoje, Labelle? Fala pra mim. Olha, esse look é do Carlos Faria. É um amigo, super amigo lá de Vitória, de Espírito Santo. Ele é estilista e arrasa nas produções. Eu tenho bastante coisa dele. Mas eu sempre usei muito Valério Araújo, Brandas. Sempre uma galera Antara, Antara Gold também. Maravilhosa, Antara Gold. Faz as minhas produções também. São pessoas que são especiais, que sempre me deram apoio. E Labelle, me fala uma coisa. O que você está achando da Academia de Drags? Eu participei da primeira temporada, sou a rainha. Torci por você. Boa! Torci por você. Maravilhosa. Ai, obrigada, gente. Olha, você se elogiada. Uma vez eu encontrei a Labelle na Blue Space, na festa Priscila Maravilhosa, que traz as drag queens do RuPaul Drag Race. Um dos maiores realities do mundo aí. Até que a Academia de Drags é uma inspiração do RuPaul. E a Labelle uma vez me falou, no pé do meu ouvido, me deu parabéns pela Vitória. Sim. E ela falou, ó, continua assim. Acho que é o acabamento, o detalhe. Às vezes é uma pedrinha que está aqui atrás do cabelo, que vocês aí em casa... Que faz a diferença. Exatamente. Vocês não estão enxergando. Mas quem chega perto de mim, ao vivo, pessoalmente, olha e fala... Olha a preocupação que a bicha teve de colocar aquela pedrinha lá atrás. Gente, é muito detalhe. Olha isso. Uma pérola, né? É, a pintura. Isso é muito legal. Eu já estou venenosa, meu amor. Está maravilhosa, não venenosa. Gente, o Academia de Drag foi um divisor de águas para as drags do Brasil. Porque ela deu, a Silvete deu uma visibilidade muito boa para vocês, né? E lançaram muitas outras, além de você. Tem umas duas, três que estão despontando. A nova versão veio mais rica. A Academia de Drag 2 veio, né... A edição está mais babadeira. Está. O formato está mais dinâmico, com mais apresentadoras. Está muito melhor do que o primeiro. Porque a tendência é ir melhorando, né? E você que ganhou o seu espaço, está ganhando o seu espaço na mídia. E outras que vão vir, que também vão ganhar, né? Porque, hoje em dia, a internet é um meio de comunicação muito importante. Então, você tem que se jogar mesmo. Tem que se jogar nesses reality, nesses concursos de maquiagem. Porque a gente tem que aparecer. É, o curso, já me falaram há muito tempo, quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado, é verdade. Isso aí. Eu sempre estou alimentando o meu Instagram, tá, gente? Mesmo que com fotos antigas, mas eu sempre estou lá alimentando o negócio. Maravilhosa. Eu, particularmente, já fiz até um tutorial de maquiagem. Na verdade, eu estava brincando de fazer uma maquiagem que você está de Barbie. Sim, sim, sim. E eu tenho, eu sempre dou print nas suas fotos, lógico, peles maravilhosas, olhos incríveis, para tentar me inspirar, tentar fazer, não copiar, mas acho que a gente se inspirando. Sim, é uma inspiração, né? Às vezes eu pego um traço que você faz e o teste em mim não ficou bacana. Sim. Mas com aquele traço que eu tentei fazer igual a você, eu consigo fazer um outro traço que acaba se encaixando no meu texto. Nem tudo que fica bem para mim vai ficar bem para você, nem tudo que fica bem para você vai ficar bem para mim. Mas se você puder tirar algo dessa visualização mesmo, você vai longe. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre a academia de drag. Você sabe que está uma hora... Ah, lerei a Zeke Queen lá. Ah, lerei. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como você é referência de maquiagem, o que você acha desse bombardeio com a maravilhosa Fefe Houston? Porque o povo está bombardeando, o povo da academia está tirando sarro da bichinha. Gente, você sabe que eu gosto dela? Sabe por quê? Porque ela é destemida. Ela tem uma autoconfiança fora do comum. É verdade. E autoconfiança é tudo na vida, Fefe. É tudo na vida, Fefe. Fefe, você é tudo, Fefe. Porque ela é muito, sabe, autoconfiança. Tipo, olha o cu, gente. É, o cu, estou ótimo. Eu sou assim mesmo e estou aprendendo. Então, porque a Fefe é muito destemida, gente. Ela tem uma autoconfiança maravilhosa, entendeu? É dessas pessoas que você tem que esperar alguma coisa, porque ela pode melhorar sempre. A pessoa que já vem pronta, ela já é muito, assim, confiada. Então, a Fefe, ela ainda vai evoluir. Mas que vença sempre é melhor, entendeu? Lógico. Eu achei até bonitinho da parte dela, porque assim, não desmerecendo o trabalho de ninguém. A Duda saiu, foi eliminada. Aí no confessionário ela falou, né? Tá vendo? Ela que se fala que é tão babado, tão boa, tão isso. Ela saiu e eu continuei. Aham. Entendeu? Nada contra o personagem. Eu adoro a Duda. Recebi ela semana passada aqui no Uso Estúdio. Maravilhosa. Evoluiu muito. Tá evoluindo. Tem muito que brilhar em São Paulo. Drag DJ. Ela é muito boa no que ela faz. Porém, precisa de acabamento. Mas isso vem com o tempo também. De todas que eu conheço, de todas as participantes, a que eu conheço melhor é a Sarah. A Sarah Heikmann. A Sarah Heikmann. Pra mim é a mais polida do programa, que infelizmente saiu. A bicha tem um carão, né? Tem, tem um carão. Ela é muito bonita, sabe se vestir, sabe se comportar. É uma simpatia. Agora, eu gosto muito da Nath. A Nath Dumont, maravilhosa. A Nath Dumont. A drag cantora. Ela já tem alguns clipes. É, já tem alguns clipes. Ela é talentosíssima. Ah, e também gosto muito também da Sasha. Ela é maravilhosa, né? Ela deu um show nesse último episódio. É, eu a conheci no Rio. Uma simpatia também. Muito legal. Acho que as vezes que eu vi a Sarah, a Sasha mais bonita, foi nesse último episódio, que ela arrasou junto com a Malona. Sim. Eu amei de verdade. E eu acho que é isso. A Academia de Drags é tendência. É. É um dos programas, um dos maiores concursos do Brasil, acho que creio. Eu. Reality, né? O maior reality do Brasil. É. E acho que tem muito que crescer, sim. A iniciativa é maravilhosa. Eu sou provadista de avalês várias vezes aqui. Claro. Qualquer buraco que eu vou, qualquer interiorzinho que eu vou no fundo, em qualquer estado, que eu viajo bastante também, a trabalho pessoal. As pessoas sempre me reconhecem. Claro. Eu vi que eu tiro a foto. E é gostoso, alimenta nosso ego. Claro, a gente só tem que crescer com isso, entendeu? É muito legal essa projeção que tá tendo. Labelle, e como tá sendo trabalhar com o Paulo Gustavo? Que ele tá com o filme agora, que ele estava gravando. Isso. Minha mãe é uma peça 2. Como é trabalhar com ele? Fala um pouquinho da outra gente. Olha, foi muito legal ter conhecido o Paulo. Ele me conheceu através do Instagram. Ele viu sua foto, se apaixonou. Viu, é. Me chamou. E falou, vem cá. É, vem aqui que eu vou pegar você pra mim. E aí foi, nós fizemos o 220V, né? A peça, foi muito bacana. Porque ele fazia Beyoncé. Isso, isso. E você maquiava. Você que maquiaia ele. Eram seis personagens femininos. Aí depois veio o Ferdinando Show, que eu acabei de gravar também lá no Multishow. Fiz a temporada toda maquiando os... Me leva pro Ferdinando. Já foi gravado, gente. Me leva pro Multishow Live. Pro próximo, né? Por favor, pro próximo. Pro próximo. Pro quarto, pro quinto, pro sexto. Algum, me leva. Foi muito legal. E logo depois eu engatei no Minha Mãe é uma peça 2, que é o segundo longa dele. Que já foi filmado também. Nós terminamos semana passada aqui em São Paulo. E que em dezembro estreia nos cinemas, né? Dona Hermínia vem com tudo, gente. Ai, adoro. Eu dou risada do filme no começo. Ao fim. O segundo tá maravilhoso. Poderia ter três horas de filme, não é cansativo. Ah, então você vai amar o segundo. Maravilhoso. O Paulo é uma simpatia e merece todo esse sucesso que ele tá tendo. Paulo, vem aqui nos De Frente com o Popovic. Vai ser uma honra. Vem aqui, Paulo. Eu amo. Sou fã de carteirinha. Arrasou. Confesso. Arrasou. E a Labelle também, gente. Maquiou a atual Drag Danger 2015. Foi na Boate Danger aqui em São Paulo. A boate onde eu comecei a fazer o show. Foi a primeira boate que eu fiz show em concurso. E arrasa. E você deixou a bicha impecável, né? Depois as fotos ficaram só da cabeça. Você emocionou. Tirou peruca. Nossa. Chorou. Depois que a gente faz show, bate toda pra tirar foto. É uma desgrama. E pra quem não conhece, a Slayna top. Vou deixar uma fotinha aqui do lado. Produção. Não esqueça de pôr. E a Slayna é maravilhosa também. Tá trilhando o caminho dela. Uma bicha que me apoiou no começo. Sempre me ajudou. Eu devo muito a ela. Muito simpática. Um amor. A humildade em pessoa. Uma humildade, isso aí. Ela se resume na palavra humildade. Slayna top. Muito simples. Beijo, amiga Trio. Beijo, gata. Queria mandar um beijo pra algumas pessoas. Pode? Pode, lógico. Queria mandar um beijo pra Rony Matos. Maravilhoso. Maravilhoso. De todas as drags, todas as trans maravilhosas, luxo. O arquiteto das perucas. Isso aí. E pra Antara Gold também, que é excelência em vestidos de noiva, de festas, que sempre tá me produzindo. Inclusive vai ter o desfile dela dia 24 agora. Isso aí. Vamos lá, gente. Vai ser tudo. O de frente com o Pompom Vico vai fazer cobertura. Arrasou. Lá, você vai, né? Vou, vou, claro. Pode ser nossa repórter convidada, tá vendo, gente? Gente. E o meu Instagram também, né? Passa, deixa os contatos pro público. Tá aqui embaixo, gente. Adoro fazer isso, igual no Faustão, olha. Ai, falando nisso, Faustão, tô tão feliz de estar aqui, Aloka. Ah, gente. Ô, Labela, eu falei sem shade. Sem shade. Deixa eu te contar pro Labela. Arroba Labela Beauty, lá tem tudo. E-mail, tudo. Labela, eu quero te agradecer de coração. Obrigada. É, por você estar aqui presente no meu programa. Tô muito feliz no meu vídeo de verdade. Como eu falei, é uma honra. Poxa, sardinha mesmo, que a bicha é babada. Obrigada, obrigada, obrigada. Cheirosa, bem maquiada. É uma inspiração pra muitas. E poder saber um pouquinho da sua história. Lá de trás, desde 2000, você faz esse sucesso. O que a gente vem fazendo hoje é tudo o que vocês fizeram lá. Ai, que fofa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. A ambos, né, gente? E um beijo a toda a comunidade trans do Brasil. Vocês são tudo nossas guerreiras ímpas, viu? Vai preparada? Linda. Com tudo, então vocês vão ver a gente lá. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Fecha na lata, produção.